Fala aí galera, tudo bem? Prazer, eu sou o Edinho Filho e eu também estarei participando da primeira semana da comunicação do Projeto Conectados. Iremos conversar sobre locução publicitária, caricata e muito mais. Estarei esperando por vocês por lá, viu? Dia 11 de julho, às 11 da manhã. Não fique fora dessa, hein? Faça já a sua inscrição e até lá. Valeu! Primeira semana da comunicação do Projeto Conectados. A entrada é franca, mas atenção, as vagas são limitadas. Então faça já a sua inscrição no www.radioconectados.com.br. Realização Projeto Conectados FUNSAI.